Não precisa mudar Se eu seguir o final fica tudo bem A gente se ajeita numa cama pequena Te faço poemas, te cubro de amor Então você adorrece Meu coração enobrece E a gente sempre se esquece De tudo que passou Então você adorrece Meu coração enobrece E a gente sempre se esquece De tudo que passou De tudo que passou Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos Seus ciúmes, suas caras Pra que mudá-las? Não precisa mudar Vou saber fazer o teu jogo Saber tudo do teu gosto Sem deixar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Sim, eu sei que no final fica tudo bem A gente se ajeita numa cama pequena Te faço poemas, te cubro de amor Então você adorrece Meu coração enobrece E a gente sempre se esquece De tudo que passou Então você adorrece Meu coração enobrece E a gente sempre se esquece De tudo que passou De tudo que passou E a gente sempre se esquece Meu coração enobrece E a gente sempre se esquece Quando você passa eu sinto o teu cheiro Ragunça meu faro e dispara em tua caça O tempo inteiro é te admirar Percutindo, paro de pensar Seguindo seus passos aonde quer que eu vá Quando você passa eu sinto o teu cheiro Ragunça meu faro e dispara em tua caça O tempo inteiro é te admirar Percutindo, paro de pensar Seguindo seus passos aonde quer que eu vá Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o teu calor Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o teu calor Eu vejo em teus braços Um laço perfeito Me dá essa chance Meu bem, me veste de beijos Me dá essa chance Meu bem, me cobre de beijos Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o teu calor Vem mostrar pra mim o teu calor Eu vejo em teus braços 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 Amém.